Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul enfrenta nova onda de calor até quarta-feira com cinco graus acima da média. Polícia militar intensifica blitz devido ao número de acidentes de trânsito. Mais uma igreja evangélica é alvo de furto em Três Lagoas. O tempo seco é propício para infecção por conjuntivite. E na reportagem especial sobre os 109 anos de Três Lagoas, hoje vamos falar sobre a usina hidrelétrica de Jupiá, que marca o segundo grande ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de acidentes e também de tráfico de drogas. Lesão grave após colisão na área central de Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Agora são seis e trinta e quatro. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Daqui a pouco vamos falar sobre o inverno, estiagem e tempo seco. Já, já, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. estátua do ex-senador e ex-prefeito por Três Lagoas, Ramis Tebet, é depredada por vândalos. Em instantes, você confere uma reportagem sobre este assunto. Combinado, Emerson. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazer informações no RCN Notícias desta terça-feira, seis horas e trinta e cinco minutos, agora, seis e trinta e cinco. Agora, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão não aponta a probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. O céu fica ensolarado durante todo o dia e com poucas nuvens. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 33 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 32. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de 33. Em água clara, a temperatura mínima é de 21 e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também pra você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias nessa bela manhã de terça-feira. Dezoito graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar em setenta e dois por cento, mas essa umidade cai, né? Cai bastante durante o dia aí e a gente tem que se prevenir bastante em relação a isso, se hidratar e abrindo a janela pro céu de Três Lagoas, temos aqui uma imagem de um IP bonito, florido, olha, caindo as flores aí, muito bonita essa imagem que o Alfredo nos proporciona nessa manhã, a gente descreve, tenta descrever, né? Essa imagem linda pra essa manhã de terça-feira e um céu lindo também, clarinho, sem nenhuma nuvem, isso quer dizer que não vai ter chuva também, né, Ana? Não, vai não, parece uma pintura, né? Olha isso. Muito bonito. Que coisa linda, parabéns, hein, Alfredo, pela imagem, sensacional pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, pra quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, conforme o Totó disse, né? Vai difícil. Linda, né? A imagem, né? Totó quer, né? Tem que escrever uma poesia aí. Bem outono mesmo, né? Bem outono mesmo. As folhas vão caindo, né? É coisa do outono, gente. Então, pra essa terça-feira, a previsão indica tempo estável, com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ainda são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 35%, com destaque para as regiões Sudeste, Pantanal e Norte. Isso ocorre devido à atuação de uma alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco. As condições meteorológicas previstas se tornam um ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se à população não coloque fogo em nenhuma situação. A capital Campo Grande hoje tem mínima prevista de 19 graus e máxima de 31. Dourados marca os 18 graus inicialmente e chega aos 32 graus ao longo do dia. Aqui no Bolsão, então, Paranaíba apresenta variação entre 15 e 32% e Três Lagoas, mínima de 17 e máxima de 32 graus. A gente vai ser uma terça-feira de calor hoje. Inclusive, o IMET está com alerta vigente até quarta-feira. A previsão é novamente de temperaturas acima da média, acima, 5 graus acima da média, com risco à saúde. Essa é a primeira onda de calor em junho, após as frentes frias que fizeram as temperaturas despencarem em Mato Grosso do Sul na segunda quinzena do mês de maio. A onda de calor era aumenta a temperatura e deixa a situação do tempo seco ainda pior. Inclusive, quatro cidades aqui de Mato Grosso do Sul estiveram entre as mais secas do Brasil neste domingo. O aviso de baixa umidade do ar do IMET para Mato Grosso do Sul continua em vigor. Portanto, a recomendação é ingerir bastante água, umidificar o ar e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, como das nove às dezesseis horas. A condição, ela pode causar danos à saúde e favorecer riscos de incêndios florestais. Apesar do calor intenso durante o dia e o tempo bastante seco, o clima desértico predomina, fazendo com que a mínima possa ser de dezessete graus, ou seja, clima ameno durante as madrugadas e durante o tempo vai esquentando, né? Então, olha aí, hoje a gente pode ter máxima de trinta e dois graus. Até amanhã, essa onda de calor, ela predomina em Mato Grosso do Sul. Junho com calor, Antônio Luiz. Estamos se aproximando do inverno e nós estamos falando de onda de calor. É, que despedida, né? De, de, do, esse outono, realmente é, 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 é um clima atípico, né? Entre inverno e calor, mas não desse jeito, né? Não com essa onda, né? Não com essa onda de calor ainda, pra despedir. Ah, é, junho geralmente a gente faz fogueira, né? Exato. Tá aí, ó, Santa Antônia, São João. Exato. E como faz fogueira com calor desse? Todo mundo com a blusinha ali, né? Pra se proteger de noite. Não, esquece. Esquece fogueira. Por enquanto esquece fogueira, viu gente? Até amanhã é predomínio de calor aqui em Mato Grosso do Sul. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre a previsão do tempo para os próximos dias, viu gente? Vamos falar sobre essa estiagem, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre esse assunto. Agora são seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando a respeito de acidentes de trânsito, porque muitos acidentes têm acontecido na cidade, conforme a gente tem relatado aqui todos os dias. E uma mulher, gente, ela ficou ferida após ser atropelada por um ônibus na manhã de ontem aqui em Três Lagoas. Mais um acidente envolvendo ônibus, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Mais um acidente envolvendo ônibus e da mesma empresa, que foi ocorrido sexta-feira lá, no acidente com os adolescentes. Desta vez, o caso aconteceu ali no Novo Oeste, aonde o micro-ônibus estaria na rua Abílio Siqueira Campos, antiga Kixeramobim, quando no trajeto Novo Oeste-Santa Luzia, o motorista de 60 anos disse que teria tentado fazer uma conversão à direita, colidido na ciclista de dezoito anos e a derrubado no chão. A ciclista disse que estava na rua lateral para acessar a rua Kixeramobim, quando foi atropelada pelo veículo que, ao fazer a conversão, a direita acabou invadindo a pista contrária. Ambos os relatos foram anotados pelos policiais que registraram o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o SAMU foi chamado para socorrer a vítima, porque ela teve escoriações, teve ralados pelo corpo e precisou ser levada para a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde passou por exames médicos, ficou em observação e posteriormente foi liberada. Após prestar esclarecimento, o motorista foi liberado e o boletim de ocorrência foi feito por lesão corporal e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável pela área. O que chama atenção, Ana, são os acidentes, desde os mais simples até os mais violentos, que são causados por desatenção ou, às vezes, por simplesmente negligência. Às vezes, o condutor que tem aquela parcimônia de não parar o veículo, esperar o outro passar, chegar na preferencial, parar para esperar. Quem está na preferencial, passar na frente, o que está mostrando para a gente, Ana, é que o trânsito está violento, as pessoas estão com a forma de não se preocupar com a integridade do próximo, pessoal, estão colocando os veículos para passar para as preferenciais, semáforos, vermelho, excesso de velocidade. Já a outra hora, Ana, aquela situação que as pessoas valorizavam ali o bem do veículo, manter sem riscado, sem alguma avaria. Quando ia fazer a venda ou a compra de um veículo, sempre se falava ali, esse nunca foi batido. Hoje, parece que até os veículos, os proprietários já perderam um pouco também aí de interesse e estão colocando aí para servir como arma de guerra nas ruas. Infelizmente, a gente vê que acidentes estão acontecendo, às vezes, por falta de respeito às leis de trânsito e também, às vezes, por falta de atenção, porque acabam levando pessoas para as unidades hospitalares e ocasionando situações como essa que vão parar na delegacia, vão virando boletins de ocorrência, alguns viram inquéritos policiais e alguns ainda acabam terminando em óbito, deixando uma família de loto, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, muitos acidentes de trânsito, infelizmente agora, mais um acidente e hoje a gente vai falar muito ainda sobre esses acidentes, vamos conversar inclusive com a polícia militar, sobre as blitz que tem acontecido aqui em Três Lagoas, porque realmente está preocupante a situação, inclusive, né, Alfredo, aquele motorista que se envolveu num acidente na BR-158 neste final de semana, que infelizmente também morreu, né? Isso, Ana. Enquanto estávamos aqui apresentando a notícia daquele trágico acidente, aonde a vítima de 56 anos acabou tendo lesões graves, o corpo médico no Hospital Auxiliadora lutava para mantê-lo com vida. Às 6h30, o Reinaldo da Silva Marques, que tinha 56 anos, sofreu uma parada cardíaca enquanto estava ali no pronto-socorro do hospital, aguardando por uma evolução no quadro para poder ser transferido para a UTI, quando foi tentado aí as massagens cardíacas para tentar mantê-lo com vida, mas os médicos não conseguiram reverter o quadro e foi decretado ali o óbito dele a 6h30, devido a uma parada cardiorrespiratória. Mais um acidente em rodovias de Transagosto, dessa vez na BR-158. Ontem eu conversei com o Marinho, Ana, para perguntar sobre aquele trecho que está sendo reformado, porque os motores utilizam a situação da reforma da pista como uma válvula de escape para falar sobre os ocorridos de acidente. Ele me relatou, Ana, que a empresa que foi contratada para fazer a recapagem ali desse trecho, ela foi responsabilizada de manter a integridade dos usuários e tem um padrão ali de serviço a ser seguido, que é fazer a sinalização com placas de obra na pista, a redução de velocidade, que em trechos como esse, aonde a velocidade natural é 80 km por hora, quando o trecho está em obra, é de 50, às vezes até 30 km por hora, por conta da pista estar recebendo uma nova recapagem, às vezes está com degrau, às vezes está com maquinário, então é necessário a redução por segurança dos veículos que utilizam e manter a distância dos veículos, um para frente do outro, por conta do risco de frenagem brusca, evitar aí um engavetamento desses veículos. E segundo ele, sábado ele teria ido até o local aonde ele teria notado que estavam com as sinalizações e uma das demandas que as pessoas estavam cobrando, pedindo que era as faixas serem pintadas, ele relatou que nessa segunda-feira, ontem, já seria iniciado o trabalho de pintura. O trabalho de recapagem, ele tem uma fase que é feito ali, primeira raspagem do asfalto antigo, depois feito a preparação da base e posteriormente aplicado a massa de asfalto quente e posteriormente feito ali as outras camadas e depois do tempo correto de cura, que é necessário um tempo para secar, para quando for passar a tinta, ela ser fixada e não acabar se desplacando, se soltando e não dar aí um trabalho dobrado e acabar ficando um serviço de má qualidade. Então é necessário esperar esse tempo e posteriormente esse trabalho de aplicação da massa asfáltica. Os trabalhadores da terceirizada, que estão responsáveis por aquele trecho até o termo da obra, já teriam feito as marcações e ontem seria feito o início da aplicação das tintas para fazer a demarcação de cada faixa, a faixa de rolamento e também a de balizamento, que é o limite lateral das vias. Mas o que chama a atenção, Ana, é que por ser uma área muito movimentada, onde passam, de acordo com o próprio Marinho, mais de 5 mil veículos ali diariamente, por conta dos ranchos, da fábrica que existe ali de celulose, papel, o tráfego grande de veículos, grandes e de veículos com passageiros, porque muitos daqueles moradores vêm até a cidade trazer os filhos para a escola, acaba causando ali um certo complicador para os usuários, porque muitos acabam colocando a pressa acima, acima da segurança, acabam forçando ultrapassagem, acabam entrando em curvas acima da velocidade, quando vai tentar corrigir o veículo, acaba entrando aí no sentido contrário da pista e acabam correndo o risco de sofrer um acidente. infelizmente, infelizmente, temos esse número trágico que ocorreu e vai ficar agora para a Polícia Civil fazer o trabalho de investigação desse caso, Ana. Então, Alfredo, mas a gente fala agora de um furto, né? Mais uma vez, uma igreja evangélica aqui de Três Lagos foi alvo de furto? Isso mesmo, Ana. Ontem foi registrado na terceira delegacia de Polícia Civil o furto de uma mesa de som que foi subtraída de uma igreja, após os fiéis que façam o trabalho ali de cuidadoria do local, chegar, abrir as portas do tempo, perceber que ele tinha sido violado e essa mesa de som gigantesca teria sido levada por criminosos. É uma mesa de som grande, requer aí mais de uma pessoa para carregar, um veículo para levar, que não daria para levar na rua de bicicleta e chama atenção, Ana, que não é qualquer pessoa que vai comprar um objeto desse. Um objeto desse aí, geralmente, já tem cliente certo. Ontem, após os fiéis que cuidam desse templo perceberam o furto, foram até a terceira delegacia de Polícia Civil aonde registraram o crime. A igreja fica na antiga Avenida Ponta Porã, ali próximo ao C.S. Senat, próximo à BR-262, na Ranulfo Marques Leal, aonde esse templo teria sido violado. E agora a polícia vai investigar o caso, um trabalho conjunto entre a terceira delegacia de Polícia Civil, segunda delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável pela área e também pelo SIG, setor de investigações gerais, que geralmente auxilia as delegacias seccionais nas investigações, aonde precisa fazer o levantamento de informações, captura de imagens para identificar os autores dos crimes e tentar recuperar os objetos subtraídos. Sanda. Tá certo. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Sobre esse caso ainda, sobre esse furto nesta igreja, gente, porque é o segundo furto registrado em poucos meses. Recentemente nós falamos de um furto na igreja Batista Nova Aliança, aqui no bairro Vila Nova, também furtaram equipamentos de som, mesa e agora a igreja Nazareno também alvo de furto. O repórter Israel Espíndola tem mais informações a respeito desta ocorrência. Mais um templo religioso foi furtado aqui em Três Lagos, desta vez localizado aqui na antiga avenida Ponta Porã, ao lado de uma instituição de ensino superior. Sobre este assunto que eu vou conversar agora com o pastor Marcos Vinícius. Quando é que aconteceu esse furto? Esse furto aconteceu ontem à noite, domingo após o culto, depois que todos foram embora, por volta de mais ou menos 10h40, entre 10h40 e 11h, entraram aqui, arrombaram o portão, porta e levaram um dos bens mais valiosos nossos, que é a nossa mesa de som. Avaliado em quantos? Aproximadamente 20 mil reais. Agora, pastor, indícios e suspeitos, vocês sabem mais ou menos, o que chama a atenção? O que chama a atenção, que a gente viu de diferente ontem, foram alguns carros, pelo menos dois, na verdade, parados pós-culto, em frente à igreja, pessoas que a gente nunca tinha visto, falando que o carro estava quebrado. Óbvio que isso é apenas uma suspeita, a gente não está fazendo aqui nenhuma acusação, mas foi um movimento estranho. Agora, outro ponto que chama a atenção é que a pessoa sabia o que estava fazendo, pois o prédio tem alarme. Com certeza, a pessoa é alguém que vigiou o movimento da igreja, sabia mexer no equipamento, porque não cortou nada, tirou os fios, como um profissional. É alguém, não é um amador, não é uma pessoa que levou alguma coisa para trocar por droga, não. É alguém que sabia o que estava fazendo, pegou um bem valioso. Quem souber dessa mesa de som, o que vocês estão pedindo aí, para que devolva, entre em contato. Por favor, aqueles que souberem disso, entre em contato com a Igreja do Nazareno ou comigo mesmo, posso dar o telefone. 67-996-884-7888. Nós somos gratos. Se você souber, qualquer informação nos ajuda muito. Agora, pastor, para a gente finalizar, é uma sensação de impotência, já que é um templo religioso, é um trabalho de doação, que vem se levantando e vem a pessoa e faz esse furto. É uma situação, assim, desumana, eu diria, né? Com qualquer pessoa, qualquer casa, mas quando se trata de uma instituição que vive se doando para a sociedade, uma instituição que trabalha em favor de famílias, a gente é doador de cesta básica, atende muita gente nesse sentido, é uma sensação de total impotência, de total insegurança nesse sentido. Tá certo, pastor. Obrigado pelas informações. Vale lembrar também que receptação ou aproveitar e comprar esta mesa por um preço muito abaixo do valor praticado no mercado é crime. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Tá aí, né, gente? Algo para a Polícia Civil também investigar esses furtos aí nessas igrejas, né? Duas igrejas furtadas, menos de um mês, se eu não me engano, né? Pouco mais de um mês aí. Polícia precisa investigar, né? Certamente esses equipamentos estão tendo um destino certo aí. 6h55 agora? 6h55min. E olha só, gente, que absurdo. Quem passou pela Praça Ramstabt aí na manhã de ontem notou que a estátua do ex-senador Ramstabt que fica ali no centro da praça foi danificada. Esse ato criminoso se soma mais um caso de vandalismo ao patrimônio público em Três Lagoas. A reportagem é do Emerson Willian. Na semana que celebra o aniversário de 109 anos de Três Lagoas, os atos de vandalismo que são recorrentes na cidade continuam danificando os cartões postais do município. Desta vez, o alvo foi a estátua do ex-senador e ex-prefeito Ramstabt. O monumento fica localizado na praça que leva o mesmo nome na região central. A estátua amanheceu coberta com papel higiênico, com os olhos depredados e pintados de cor azul. Há também algumas marcas de desenhos obscenos espalhados pela escultura. Segundo relatos de moradores, uma garrafa de bebida foi colocada em uma das mãos, mas foi retirada por quem passava pelo local. Quem estava por ali e viu o resultado desaprova a atitude. Muita covardia. Gente que não tem consciência, não tem Deus no coração. Você acha que deveria ser feito com pessoas que cometem esse tipo de atitude? O rapaz tem de botar em uma clínica para saber se é dano de doido, se fazer mal o próximo. O Ailton acredita que deve haver punição para este ato. Pessoa que não tem o que fazer, fazer uma malvadeza dessa daí com uma estátua. Uma estátua não faz mal a ninguém. Ela vai só trazer alegria para o pessoal que passa pela praça aqui, para olhar a praça bonita, legal, ventilada, de árvores, passarinhos. Essa aí é uma pessoa que não tem compreensão. O que você acha que deveria acontecer com essas pessoas que cometem esse tipo de atitude? Rapaz, uma pessoa dessa daí tem que levar uma multa para parar de fazer coisas maldadas com uma estátua. Acontece que, de acordo com o Código Penal, no artigo 163, destruir patrimônio público é crime e passível de multa, podendo ser preso sob pena de seis meses a três anos de detenção, além de agravantes. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, os atos de vandalismo custam cerca de 40 mil reais aos cofres públicos por mês. Os suspeitos da ação criminosa ainda não foram identificados. Após ser comunicada sobre o ato, a Prefeitura solicitou uma equipe para realizar a limpeza no local. Mas tanto os desenhos quanto a pintura devem ser removidos por uma equipe especializada, assim como outros reparos devem ser feitos da estátua. Em nota, a Prefeitura alega que a praça é um espaço público e livre de circulação e não há como controlar atos de vandalismo. O local ainda não conta com câmeras de segurança, mas há um projeto em andamento para a expansão do atual sistema de monitoramento que deve contemplar a praça. Para a irmã de Rames, Somaya Tebet, o ato deixa a família entristecida. Nós estamos numa semana do aniversário da nossa cidade e aconteceu um negócio desse. Justamente com um elemento, uma pessoa que se dedicou tanto a Três Lagoas, que se dedicou tanto a Mato Grosso do Sul, um político de nome, e aconteceu um negócio desse. Eu acho que a pessoa que fez isso, uma pessoa ignorante, sem cultura, sem conhecimento, é uma pessoa que para mim é nula, completamente anula uma pessoa dessa na minha vida. Completamente. Acho um absurdo e ignorância da pessoa. A pessoa que fez isso tem que ser uma pessoa totalmente ignorante. A irmã mais velha do ex-senador conta que ficou em choque ao saber da notícia. Foi um absurdo, né? É de a gente arrepiar até, da gente ficar sem palavras para se expressar. Eu já nem tenho palavras para falar, porque me machucou muito, me ofendeu muito, né? Ofendeu meu irmão, me ofende também. E chateia qualquer ser humano. Complicado, né, gente? Lamentável. Eu não sei o que leva o cidadão, não sei o que se dá para chamar de cidadão, né? As pessoas que têm esse tipo de comportamento, que saem por aí pichando patrimônio público, destruindo, danificando. A gente já falou aqui de tantos locais públicos que foram danificados, danificados, praças. O que que leva uma pessoa a sair por aí quebrando tudo, depedrando, pichando? A troco do quê? É dinheiro público que vai ser gasto novamente para consertar. A gente põe a mão na consciência, né? A Margarete Lopes está me dizendo que o que mais tem na Praça Ramstead, ele é desocupado, né? Está difícil a situação, né? Nem com essas câmaras, as câmaras estão inibindo aí esses atos de vandalismo. Tem muitas câmaras que essas que a Prefeitura começou a instalar ainda não estão em funcionamento, mas ali na praça tem a câmara do relógio, né? No relógio central tem uma câmara bem ali. Eles não estão nem aí, né? É um absurdo. Uma falta de respeito também com a família, com as pessoas. Lamentava esse tipo de atitude e a gente não aprova, repugna esse tipo de situação. Sete horas e um minuto, sete um, Antônio Luiz, tem um recadinho pra gente agora. Isso, minha irmã. Mano, dia 6 de julho agora, a gente vai ter o Beer & Blue Music Festival em Três Lagoas. E é claro que nós vamos ter sorteio aqui de ingresso pra nossa audiência aqui do RCN Notícias. Dia 6 de julho, na estância Papilon, você vai poder viver uma experiência única, regada a muito chope. do Via Malt e do Beer Prosas e também música boa com as bandas Swing Snake Blues e Irmandade do Blues e ainda Babados Habilidosos. Você não quer ficar de fora dessa, né? Então, manda uma mensagem aqui pro nosso WhatsApp 3509-7500, coloca a palavra Beer ou põe cerveja também. Tá valendo, tá? Beer é B-E-E-R, que é cerveja. E toda sexta tem sorteio aqui pra você que tá ligadinho no RCN Notícias. Sapeca o dedo aí no WhatsApp e vamos curtir esse evento único aqui em Três Lagoas, que é o Beer & Blue. Você vai, né, Ana? Ô, bom, né, Totó? Ô. Você vai pelo Blue ou pelo Beer? Pelos dois, né, Totó? Ah, bom. Então, pra participar, Totó, é facinho, né? Isso. 3-5-0-9-7-5-0-0. Nosso WhatsApp aqui, famosíssimo. Exatamente. Coloca lá, cerveja ou Beer e pronto. Assim, traduz aí Beer pra quem não sabe. Beer e cerveja. Não, mas traduz aí, como que escreve? Pra quem não sabe, Totó. B-E-E-R. B-2-E-S-R. É isso aí. Passinho, viu, gente? Põe cerveja, quem não consegue escrever direito, quem tá valendo. A gente aceita, tá bom? Agora são 7 horas e 3 minutos, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho, mais informações do setor policial. Vamos falar ainda sobre o trânsito. Hoje a gente tem uma reportagem especial sobre a usina hidrelétrica de Jupiá, que marca o segundo ciclo, né? O grande segundo ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Oferecimento Simcar de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RZN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o dia dos namorados. E você pode ganhar dia 11 de junho uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças. Além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. mais uma promoção. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts 998-68-6278 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. What's 9-9242-9679. RCN Notícias. Agora 7 horas e 8 minutos. Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicolb Metal Crédito. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E é só no Cicolb Metal Crédito que você pode ter retornos de até 115% do CDI. Isso é a rentabilidade dos seus investimentos maior no mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a mais de 200 mil reais em prêmios e uma casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a casa dos seus sonhos e você não pode perder então essa grande oportunidade. Entre em contato agora mesmo com a cooperativa pelo número 35210789 ou ainda faça uma visita na agência. Fica ali na Munir Tomé 764 e saiba mais. Cicolb Metal Crédito é mais que uma escolha financeira. Ana? Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Bom dia a todos que estão na audiência, na sintonia e interagindo com a gente. Muito obrigada pela tua audiência, pra você que está participando, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, participando das promoções. Muito obrigada pela tua participação. Fique à vontade, tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp, 3509-7500. São esses, por meio desses meios, né? Que você pode interagir com a gente, comentar os assuntos que estamos abordando e através do nosso WhatsApp você ainda pode participar das promoções. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Às sete horas e dez minutos, o Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu maconha e rachiche com o casal na rodovia BR-262. E a droga já tinha um destino certo? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos novamente. Tinha destino certo e seria próximo aqui, não ia pra muito longe, ia para Arassatuba, né? Esses traficantes, era um casal que estava no carro, estavam vindo de Campo Grande, questionados pelos policiais rodoviários que faziam a fiscalização ali no finalzinho da madrugada, comecinho da manhã de ontem, na BR-262, em Água Clara. O casal começou a desconversar, não sabia muito dar as versões corretas da viagem. Um disse que foi trabalhar, outro disse que foi passear e chamou a atenção dos policiais, que ao revistar o veículo, encontraram ali aproximadamente 12 quilos de entorpecente, mais rachiche. Havia uma grande quantidade de maconha e uma pequena quantidade de rachiche, aproximadamente 600 gramas. Ao ser questionado sobre o entorpecente, o casal desconversou, falou que não falaria mais nada, que apenas saíram de Campo Grande, iriam para Arassatuba e resolveram ficar quietos. Ambos receberam voz de prisão, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, aonde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente foi entregue para a Polícia Civil, para ser anexado ao inquérito policial e o carro apreendido para fazer uma análise pericial, para ver se não tem queixe de roubo, se o veículo não é clonado. E agora, vai ser depois desse trabalho da perícia, que vai certificar se ambos também irão responder por receptação ou não, Ana. Alfredo, agora a gente fala de um outro acidente registrado, desta vez na Avenida Filinto Miller. Isso mesmo, Ana. Aqui perto, aonde uma pessoa acabou tendo aí um corte grave na perna, um homem que estava pilotando uma motocicleta de alta cilindrada, estava aqui na Avenida Filinto Miller, nesse sentido, sentido bairro, centro, quando, por volta de 19 horas, uma condutora de um veículo Honda Civic acabou cruzando a preferencial na rua João Gonçalves de Oliveira e batendo contra o motociclista que foi arremessado ao solo, caindo no canteiro central. Ele acabou sofrendo um corte profundo na perna. O SAMU foi chamado ao local, a Polícia Militar também. Foi feito aí os primeiros socorros. A unidade de suporte avançada do SAMU fez o atendimento. Felizmente, a vítima não teve trauma crâniano, nem trauma de face. Apenas esse corte foi levada para um hospital particular, aonde é conveniado, aonde ficou em atendimento médico. Posteriormente, o pai da vítima, mais a condutora desse carro, ficaram no local conversando com a Polícia Militar, prestando esclarecimentos ali e resolvendo como ficaria a pendenga do conserto da motocicleta de alta cilindrada, que acabou sofrendo várias avarias, além, é claro, do custeio do tratamento da vítima, que acabou recebendo esse corte profundo em uma das pernas após esta colisão. E esse não foi o único acidente, Ana. Esse é o que a gente consegue trazer, fora os demais que ocorreram, envolvendo crianças, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas, carro e carro com o condutor que acabou passando mal e precisou ser socorrido. Infelizmente, o trânsito de Três Lagoas tem um dos trânsitos mais violentos do Estado e um maior número de ocorrências com vítimas. Se a gente for comparar, porque vemos Campo Grande como a nossa capital, uma cidade de referência, mas se formos rebaixar e comparar em populacional a cada 100 mil habitantes, Três Lagoas supera o número de ocorrências que Campo Grande. Temos aí uma baixa demanda de pessoas, se for comparar com a capital, mas para a nossa população, o número de registros de ocorrências de trânsito são superiores àqueles esperados para uma cidade do tamanho de Três Lagoas, com a população que tem e é claro, Ana, agora fica a preocupação e a pergunta como vai ficar o trânsito daqui para frente, porque a tendência é só aumentar o fluxo de veículos e a demanda de veículos maiores para poder transportar trabalhadores, peças ou entre outros equipamentos nas ruas de Três Lagoas. Vai ter aí também a atenção retomada das autoridades por conta desses números de acidentes que estão crescendo e cada vez mais sendo incluídos aí esses veículos grandes nesses registros policiais de ocorrências, Ana. Exatamente, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. E olha só, gente, esse número de acidentes de trânsito em Três Lagoas tem gerado alerta. Por conta disso, a Polícia Militar tem intensificado a realização de blitz. Acompanhe a reportagem. Segundo dados da Polícia Militar, em média, Três Lagoas tem registrado mais de 100 acidentes por mês. São mais de 3 acidentes por dia. E tem dias que o número é superior a isso. A quantidade de acidentes tem impactado nos trabalhos das Forças de Segurança Pública, em especial do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, que muitas vezes não dispõe de estrutura e equipamentos para atender todas as ocorrências que acontecem simultaneamente. Somente neste ano, a Polícia Militar registrou mais de 600 acidentes de trânsito. E diante da quantidade desse número e das infrações, é que a Polícia Militar tem intensificado os trabalhos de fiscalização, bem como a realização de blitz. O comando do 2º Batalhão tem se preocupado muito com esse índice de acidentes, onde ele tem solicitado que a Polícia Militar esteja mais presente nas vias, onde a gente vai fazer mais fiscalizações e mais abordagem às pessoas, orientando sobre as regras e circulações e, caso necessário, fazer as medidas cabíveis. A gente, como órgão público, não pode deixar de atuar. É orientado, o como deve ser feito, mas se identificado alguma ilegalidade que infira o Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem que atuar. De acordo com o chefe de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Lauro Santana, o número de acidentes registrados na cidade é considerado alto, por esse motivo que a Polícia Militar, em conjunto com a Prefeitura, tem adotado medidas para coibir essas infrações de trânsito. Em breve, Três Lagoas terá nove radares funcionando na cidade. A medida visa coibir o excesso de velocidade em algumas vias. A Polícia Militar tem se preocupado muito, junto com o município, estamos fazendo campanhas de conscientizações e mais presença nas ruas, com o intuito de intensificar esse combate aos acidentes de trânsito. Mas a cidade ainda está crescendo, cada dia crescendo, e tem que se conscientizá-los melhor de que cada um tem que andar seguro na via. Ainda de acordo com o Tenente Santana, a maioria dos acidentes registrados em Três Lagoas é por imprudência, porque um ou outro condutor não respeitou a sinalização de trânsito. Na semana passada, um moto-entregador ficou gravemente ferido ao não respeitar a preferencial e colidir a motocicleta em que conduzia em uma caminhonete. Sim, após todo acidente é realizado uma investigação, e aí 70% está sendo não respeitar as regras e populações. Ou não para no respeito pare, ou não para no sinal vermelho, ou dirigindo sempre algum ato inseguro que os motoristas estão cometendo. Segundo o chefe do Pelotão de Trânsito, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada, em que pese todas as campanhas educativas, o que falta mesmo, segundo ele, é a conscientização por parte de alguns usuários do trânsito. O trânsito é um tripé, engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada, a rua é larga, bem asfaltada, então tem uma boa engenharia. A educação entende que a pessoa tem que se conscientizar e por meio de habilitação ela recebe essa educação. E hoje, por meio de fiscalização, a polícia militar e campanhas de conscientização e educação, estamos tentando levar a educação também para a população e a fiscalização para poder tentar coibir que as pessoas infringam a legislação de trânsito. Em relação às bicicletas elétricas, alvo de questionamentos e muitas reclamações diante da velocidade e das infrações cometidas por quem as conduzem, Tenente Santana explica que apesar de existir uma resolução que prevê fiscalização para esse tipo de veículo, a mesma se encontra temporariamente suspensa. Hoje existe uma resolução do CONTRAN onde tem essa legalidade de poder fiscalizar e coibir algumas situações. Só que ela está suspensa ainda pela resolução do CONTRAN que até 2025. Então, até esse momento, só cabe educação e orientação para eles. A polícia militar tem feito as apreensões de bicicletas adaptadas com motor a gasolina, que são consideradas artesanais. Nestes casos, já podem haver fiscalização e apreensão. Isso, as bicicletas artesanais, que são aquelas bicicletas que acoplam o motor a combustão, elas estão sendo fiscalizadas. Porque para poder rodar na via, ela tem que ter autorização do Inmetro e do Detran. Sem essas autorizações, elas são proibidas de rodarem. Em Três Lagos, existe uma lei municipal de 2012 que regulamenta o uso de bicicletas, patinetes, triciclos e skates similares nas vias públicas. Entretanto, não abrange as bicicletas elétricas, que são veículos mais novos a partir da criação da lei. A legislação municipal de Três Lagos, ela regulamenta, então, é o pioneirismo nisso, é onde ela regulamenta o uso de bicicletas. Nesses casos, as bicicletas elétricas, são consideradas ciclomotores, na verdade. Então, elas não se enquadram nessa legislação. Tá aí, né, gente, as explicações do 2º Batalhão da Polícia Militar diante desse número de acidentes de trânsito. A Polícia Militar tem trabalhado, tem realizado blitz aí durante o dia, muitas vezes à noite também. Mas é o que nós temos falado aqui diariamente, falta conscientização por parte dos motoristas, né? A cidade tem aí sua sinalização, apesar, pode ser que um ou outro local falte uma sinalização, mas não é isso a causa dos acidentes. É pura imprudência, porque um ou outro motorista não respeitou as leis de trânsito. E até quando isso, hein? 7h21, vamos ao intervalinho, e a gente volta para exibir uma reportagem especial sobre a usina hidrelétrica de Jupiá daqui a pouquinho. R.C.N. Notícias. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. R.C.N. Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. What's 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 9-9242-9679. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 26 minutos, vamos falar agora de SIM Card. Você já conhece o SIM Card? Esse é o cartão de benefícios que veio para fomentar o comércio local. É o cartão do servidor municipal. E com o SIM Card, os usuários têm benefícios. Ele não tem taxa, não tem mensalidade. É sem anuidade. E tem até 45 dias para pagar. E suas compras são parceladas sem juros. Ele, inclusive, é aceito em vários segmentos do comércio. E tem uma ampla rede credenciada. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sim Card é tudo por você. Fale com o SIM Card pelo WhatsApp 998-686-278. Ana? 7 horas e 27 minutos agora. 7h27. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E olha só, gente. A usina hidrelétrica de Jupiá foi o segundo ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas. Na sétima reportagem especial sobre os 109 anos da cidade, hoje vamos falar sobre esse empreendimento que foi tão importante para o desenvolvimento da cidade. A reportagem especial eu preparei juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Castilho, no estado de São Paulo e Três Lagoas, a usina hidrelétrica Jupiá foi o primeiro grande projeto hidrelétrico do país. A partir de uma iniciativa pioneira, a usina começou a ser construída em 1961 e as três primeiras unidades geradoras entraram em operação em 1969. O historiador Rodrigo Fernandes falou sobre o projeto de construção da usina. Nos anos 50, uma comissão criada que se chamava CBIPU, que era uma comissão das bacias do Paraná e do Rio Uruguai, eles tinham a intenção de se construir um complexo hidrelétrico que seria de grande porte. Então, foi planejado durante os anos 50. Em 55, fica pronto esse estudo lá. Então, em 1961, após várias conclusões e o aval do governo Juscelino Kubitschek e depois, posteriormente, do governo João Goulart, inicia-se o processo de construção de um complexo hidrelétrico começando pela usina de Jupiá. que, na época em que foi construída, seria a maior usina do mundo. Uma usina que é a primeira usina a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Eles iriam ocupar duas estruturas, duas regiões do Rio Paraná, onde duas usinas trabalhariam em consonância como uma. Então, a primeira foi a usina de Jupiá. Foi a maior do mundo. Teve um boom econômico absurdo. Trouxe 15 mil trabalhadores. Três Lagoas passa por um novo processo de desenvolvimento. A usina hidrelétrica começa a suprir toda a energia regional de grande monta. Lembrando que, uma vez, a energia de Três Lagoas era produzida através de uma pequena central hidrelétrica em Itapura. Então, Três Lagoas passa por um novo processo de desenvolvimento. Com a construção da usina de Jupiá, houve a construção de duas vilas. Uma no município de Três Lagoas, com o nome de Vila Piloto, com a finalidade de servir de moradias aos operários, ligados diretamente à construção da hidrelétrica. E a outra, a Vila dos Operadores, em Castilho, no estado de São Paulo, que serviu de moradia aos técnicos e engenheiros. A Vila Piloto foi a maior cidade sazonal da América Latina. Ela foi projetada pelo engenheiro Ernst Robert de Carvalho Manji, que ele se forma na Politécnica de São Paulo, em 1948. E ele trabalha em Paris, no escritório do Corbusier, que era um arquiteto que inovou toda a concepção da arquitetura social moderna, trazendo a característica do bem-estar coletivo. Então, a usina foi projetada pelo Ernst Robert de Carvalho Manji. Então, ele decidiu fazer um projeto, e esse projeto era um plano piloto. Por isso que era a Vila Piloto. Um projeto que atendesse todas as necessidades básicas, essenciais, e também o bem-estar do trabalhador. Na própria vila, esse conjunto habitacional, ele foi construído pelos primeiros trabalhadores, que era durante o processo de construção civil, e lá o trabalhador tinha todos os benefícios possíveis. Tinha coleta de lixo, tinha estação de tratamento de esgoto de água, tinha clube social, tinha escolas, tinha um centro comercial, também tinha um serviço de transporte coletivo próprio para os trabalhadores da Vila Piloto. E a Vila Piloto iria acabar em determinado momento. Quem tinha mais posse morava às margens do centro da vila, e quem tinha menos condições morava próximo à área social, em função do transporte do carro, da maior acessibilidade de pessoas que não tinham como lei de transporte naquela época chegar até os serviços básicos, né? Inclusive o hospital. E isso faz com que Três Lagoas, mais uma vez, ela se desponte nessa vanguarda, tanto na vanguarda de desenvolvimento territorial, como na vanguarda de desenvolvimento tecnológico. Em abril deste ano, a usina hidrelétrica de Jupiá completou 55 anos de operação. A usina possui 14 unidades geradoras, totalizando 1.551 megawatts de potência instalado. A barragem tem 5.495 metros de comprimento, 42 metros e meios de altura, com um reservatório de 330 quilômetros quadrados. O gerente de operação e manutenção da usina de Jupiá, Juliano Bateloc, destaca a importância desta usina. A usina hidrelétrica de Jupiá hoje está operando normalmente. Ela tem uma potência instalada de 1.551 megawatts, o que é o suficiente para abastecer uma população por volta de 6 milhões de habitantes. E ela é importantíssima para todo o sistema sudeste de geração de energia elétrica. Abastecendo todo esse polo consumidor importantíssimo para o cenário nacional, incluindo Três Lagoas. Desde o início da sua operação, a usina hidrelétrica de Jupiá teve papel importante, não só no desenvolvimento de Três Lagoas, mas do país com a geração de energia elétrica. Essa usina foi projetada na década de 60. Ela é um marco da engenharia nacional. Ela foi a primeira usina acima de mil megawatts construída no Brasil. E a engenharia nacional passou a se desenvolver a partir disso. Então, primeiro construiu-se Jupiá, depois Ilha Solteira, e então Itaipu, que hoje é a nossa maior usina hidrelétrica instalada no país. E ela ajudou, naquela época, a desenvolver toda a região, trazendo energia elétrica, que é essencial para a vida humana e essencial para o desenvolvimento econômico local. Desde 2019, a usina de Jupiá está em processo de modernização, juntamente com a usina de Ilha Solteira, no maior projeto de modernização de usinas em andamento no Brasil. Além das manutenções preditivas e preventivas, que são manutenções rotineiras, realizadas para o melhor desempenho dos nossos equipamentos, a CTG, desde que ela chegou no país, ela vem investindo fortemente na modernização dos seus equipamentos. Então, é a menina dos olhos hoje da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse projeto de modernização dos nossos equipamentos. E por quê? Porque são máquinas da década de 60, igual a gente bem falou, máquinas que necessitavam ser reformadas e modernizadas com a tecnologia atual para garantir o fornecimento de energia elétrica para todo o nosso país. Durante anos, muitas pessoas utilizaram esse espaço, sob a barragem de Jupiá, para transitar para o estado de São Paulo e vice-versa também para Mato Grosso do Sul. Mas em 2015, foi desativado com a construção da ponte rodoviária sobre o rio Paraná. E bem aqui está também a eclusa de Jupiá, inaugurada em 1998. Quando teve essa nova concessão, essa licitação dessa nova concessão da usina de Jupiá, naquela ocasião, todas as eclusas, não só de Jupiá, do Brasil como um todo, ela passou de responsabilidade do DEMIT, que é o Departamento Nacional de Infraestruturas Terrestres, e apesar da eclusa estar contida dentro do nosso parque gerador. E a eclusa é importantíssima também para o desenvolvimento do cenário nacional, no transporte hidroviário. Ela está operacional, 100% operacional hoje. Então, desde 2015, com a construção dessa ponte rodoviária interligando o estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, a passagem sob a usina de Jupiá foi totalmente desativada e hoje ela se trata de uma via de manutenção. É uma via importantíssima para nós termos acesso às duas bordas de barragem e também para executar as manutenções nos vertedouros, nas tomadas d'água, enfim, em todo o nosso parque gerador. A usina hidrelétrica de Jupiá conta com 150 funcionários diretos, chegando a mais de 400 nos períodos de pico do serviço de modernização. De acordo com o gerente, ela é totalmente segura. Ela é 100% segura, tanto em termos de segurança de barragem como em termos dos nossos ativos. E para comprovar essa eficiência, essa eficácia que eu estou falando aqui, nós temos um orgulho muito grande interno aqui, que é de sermos certificados em quatro ISOs, 9001, 14001, 45001 e 55001. E das usinas hidrelétricas, sermos a primeira a ser certificada em gestão de ativos, que é exatamente o que nós estamos falando agora, relacionados à máquina, que é a ISOs 55001 e a quinta do país, em termos de todas as empresas. A quinta do país a ser certificada nesse quesito de gestão de ativos. Então, nós temos essas quatro certificações, é um motivo de orgulho para todos nós e vem chancelar o compromisso nosso com a qualidade das nossas entregas. Na estrutura da usina, ainda existe um túnel por onde o trem passava para descarregar os maquinários e equipamentos durante a construção da usina, já que na época não existia rodovia. Agora, em pleno funcionamento, a usina completou 55 anos de operação, contribuindo com o desenvolvimento de Três Lagoas e com a geração de energia no país. E o que esperar dessa usina para os próximos anos? O gerente dá o recado. O recado é o nosso compromisso com o desenvolvimento nacional, né? Mantendo a qualidade na geração elétrica, de uma energia limpa, de uma fonte totalmente renovável. Esse é o nosso compromisso. Tá aí, né? 55 anos de operação da usina hidrelétrica de Jupiá, né? Que foi o segundo grande ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas, que completa agora no próximo sábado 109 anos. Amanhã, a gente traz mais uma reportagem especial. 7h38, vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação da Karina Nunciato, que chega com informações para a gente direto da redação da CBN Campo Grande. Oi, Karina, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia a todo mundo aí em Três Lagoas. Chegando um pouquinho mais cedo já para antecipar aquilo que vai ser destaque dentro do nosso jornal a partir das 8 horas da manhã. Ana, olha só, uma repercussão que já pega aí, né? A cadeia produtiva, especialmente do setor de combustíveis, né? Mas também, é claro, consumidor naquele susto, né? E apreensivo com o que deve acontecer nos próximos dias. Isso porque a medida provisória, a 1.227, que limita o crédito do PIS, que é o Programa de Integração Social, e também do COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, entrou em vigor para compensar o pagamento de outros tributos. A medida tem como objetivo arrecadar, né? Aumentar aí a arrecadação da União, com a compensação da desoneração da folha de salário de 17 setores que mais empregam nos municípios, mas também em todo o país. No entanto, essa situação pode ter um reflexo direto exatamente nos combustíveis. Isso porque, diante deste cenário de desoneração, os empresários já começam a fazer contas, né? Nós conversamos com o presidente do sindicato do comércio varejista de derivados do petróleo e também de lubrificantes aqui de Mato Grosso do Sul, o Edson Lazzarotto, para saber como é que o setor está se organizando a partir dessa medida provisória aqui no Estado. Para ele, apesar da medida já estar valendo, este reajuste no valor dos combustíveis na bomba, onde o consumidor vai sentir diretamente, isso pode ser de uma maneira gradativa. Vai depender aí de cada empresário realmente fazer este reajuste com o passar dos dias ou não, segundo o Lazzarotto. Nós também conversamos com o economista Michel Constantino, que explicou que essa medida provisória, ela vai ter, sim, um alto impacto aí, especialmente no setor de combustíveis, mas também para o setor como um todo, no repasse de reajustes aí para mercadorias e serviços, e também podendo impactar no frete. Mas olha só, Ana, essa informação completa, o pessoal de Tres Lagoas vai ter que esperar mais um pouquinho e acompanhar com a gente dentro do jornal CBN Campo Grande. Combinado, Karina. Daqui a pouquinho, então, depois do RCN Notícias, começa o jornal CBN Campo Grande aqui pela TVC, com a Karina anunciado, direto da CBN Campo Grande. Karina, obrigada pela tua participação. Um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação. Agora são 7 horas e 42 minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais notícias. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Dia das Mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados. E você pode ganhar, dia 11 de junho, uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças. Além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679 Vem aí! O principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18h, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio CAD e MED. Foco Serviços e Unicred Eleva. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo em si. RCN Notícias. Agora sete horas e quarenta e sete minutos. Vou falar para você aqui que há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas. Através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada. A Foco oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, ziladoria, ronda motorizada, jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da empresa Fast Help. E atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade. É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Foco Serviços fica ali na José Amilcão Congro Bastos 753. O telefone é o 992087518. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ana? 7 horas e 48 minutos agora, 7h48. Olha só, gente, o outono tem sido marcado pelo tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Em Três Lagoas, a última frente fria que derrubou as temperaturas, inclusive com chuva, foi no final do mês de maio. De lá para cá, amplitude térmica acentuada, ou seja, pelas manhãs, aquele friozinho. Mas no decorrer do dia, altas temperaturas. O outono é a estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. Há duas semanas, para o início do inverno, o outono tem sido marcado pela escassez de chuvas e os períodos deste age têm sido mais intensos. Situação que deixa em alertas para as queimadas urbanas e florestais e que agrava a saúde respiratória. Nas ruas de Três Lagoas, a população sabe o que fazer para amenizar essa secura. Para as crianças é um pouquinho complicado. Em casa está sendo bastante inalador, a bacia com água no chão, porque está difícil. Está muito seco. Está muito seco. E são os idosos e as crianças que têm sofrido mais com esse clima. E a dica é deixar úmidos os cômodos da casa, como explica a Neuza. A gente coloca um pano molhado, uma toalha na janela, uma bacia com água, porque o neném tem problema de respiração. Então a gente faz isso e tem ajudado bastante. E é bom as pessoas cuidarem da saúde com muita hidratação e protetor solar nos horários mais críticos. E, de acordo com a previsão do tempo, às vésperas da nova estação, esse cenário deve perdurar até o próximo final de semana, quando uma nova frente fria chega em Mato Grosso do Sul e deve mudar o tempo, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Há duas semanas do final do outono, o estado de Mato Grosso do Sul segue com um predomínio de sol e um bloqueio atmosférico que impede o avanço das frentes frias do sul do país. A tendência é que essas condições permaneçam, pelo menos até o dia 15 para 16 deste mês, com a chegada de nova frente fria. E essa frente fria será muito significativa, porque ela deve trazer muita nebulosidade, pancadas de chuvas até fortes no centro-sul do estado, aumentando a umidade e quebrando esse processo de estiagem que persiste há mais de 20 dias em todo o estado de Mato Grosso do Sul. E depois desta frente fria, o tempo volta a ficar seco. E esta estiagem deve continuar aqui em Três Lagoas. Às vésperas do inverno, a previsão é de que a nova estação seja a mais seca dos últimos anos. O inverno só começa oficialmente no dia 21 de junho, às 17h51min, horário de Brasília, para a maior parte do território brasileiro. Para a próxima estação, não são esperados extremos de frio ou calor, mas sim o equilíbrio entre os dois com uma tendência para mais dias com temperaturas mais elevadas que o normal. Mas ainda assim, períodos de frio ao longo da estação. Para Mato Grosso do Sul, o inverno será marcado por chuvas irregulares, com longos períodos de estiagem. Ainda no outono, teremos dias quentes e de baixos valores de umidade relativa do ar, como pontua o meteorologista. E após a passagem desta frente fria, não há previsão de temperaturas muito baixas em todo o estado, pelo menos até o dia 22 deste mês. E após a passagem desta frente fria, novas situações já no outono de predomínio de sol, umidade relativa baixa, e aí será muito baixa, e as temperaturas seguem elevadas e muito elevadas, principalmente entre os dias 14 e 18 deste mês. É, tá aí gente, prognóstico então para os próximos dias, né? Temperatura elevada nos próximos dias, a gente vai ter ainda frio, mas nada tão extremo, hein? 7h52, e esse período de estiagem que nós estamos enfrentando, que nós estamos falando, gente, ele deve prevalecer até o mês de setembro e é propício para contaminação por doenças transmitidas pelas vias aéreas. Uma delas é a conjuntivite, que acende o alerta neste período. A reportagem é do Emerson Willian. O tempo mais seco, com baixa umidade do ar e temperatura amena, se torna propício para diversas doenças que são transmitidas por vias aéreas. Uma delas é a conjuntivite, que apesar de ocorrer durante todo o ano em Três Lagoas, tem maior propagação nesta época do ano. A Maria Luíza lembra bem de quando foi contaminada pela doença. Foram dias ruins que ela não quer mais viver de novo. Eu peguei, acho que eu tinha uns 14, 13 anos, doía bastante, assim, um pouquinho, bastante remela, vermelho, e passava colírio para melhorar só. Aí, melhorava. Ficou muito tempo? Ficou uns dois dias, depois sarou. Você tratou mesmo em casa? Você foi na farmácia, comprou remédio e tratou em casa? Sim. Comprei o colírio e tratei em casa mesmo, minha mãe aplicava em mim o colírio. O procedimento adotado por Maria e a mãe dela pode ter dado certo, mas não é o ideal. O correto, nestes casos, é sempre buscar uma avaliação médica. A Fátima, que trabalha no ramo da saúde, também achou que o certo era se tratar em casa. E apesar dos esforços, nada adiantava. Foi quando percebeu que era necessário buscar por ajuda especializada. Eu demorei para procurar o oftalmologista, porque eu achei que não fosse nada, né? E, na verdade, quando eu fui, já tinha mais ou menos uma semana por aí, que fiquei em casa. A gente trabalha na saúde, acho que a gente é médico, mas, na verdade, a gente não é, né? Aí eu fiquei pingando um colírio que eu tenho lá, que é um hidratante para vista, né? Mas aí eu vi que não estava resolvendo, falei, não, melhor eu procurar um especialista. E foi o que eu fiz. Ele começa a arder, vermelho, e aquilo vai te incomodando, coça, entendeu? Arde, lacrimeja. Aí você tem que correr atrás do especialista, né? O olho é uma coisa muito melindrosa, você perder a sua visão, pelo amor de Deus, né? Não tem o que fazer depois. Só no ano de 2024, segundo a Vigilância Epidemiológica, foram confirmados 169 casos de conjuntivite aqui em Três Lagoas. No ano passado, foram confirmados 628 casos positivos para a doença. A conjuntivite é uma doença altamente contagiosa e pode ser transmitida por vírus ou bactéria, quando há contato com alguma superfície contaminada. Podem ser afetados tanto os dois olhos quanto apenas um, variando caso a caso. Ela também pode ser aguda ou crônica. No início, ela se manifesta de forma leve e vai avançando, podendo prevalecer por até 15 dias, caso seja tratada adequadamente, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. Um dos primeiros sintomas é aquele olho mais vermelho. A pessoa tem coceira, prurido, né? Então, ela leva a mão nos olhos e a vontade é de coçar. A sensação de areia nos olhos também, né? Então, é muito importante, nos primeiros sintomas, já procurar atendimento médico. Outros sintomas, como a visão borrada e maior sensibilidade à luz, também são comuns nesses casos, mas não costumam deixar sequelas. Por ser muito contagiosa, quem for acometido com a doença, deve tomar cuidados para evitar a transmissão a outras pessoas, principalmente dentro de casa. A gente pede para que não use o pano, a toalha de rosto em comum, né? Porque geralmente a família tem esse hábito de uma toalha de rosto para todos na casa, né? Não compartilhar também a vestimenta, né? Camiseta, roupa. Ah, me empresta. A pessoa está com conjuntivite. Ah, me empresta a sua blusa, a sua camiseta. Às vezes, nem lavou. Enfim, a gente não sabe dos hábitos, né? Então, os lençóis, as roupas de cama, fronha, né? Então, tem que ser lavada, não pode ser compartilhada. O melhor método para se prevenir a infecção é manter a higienização com frequência. A higiene, assim, de lavagem de face, rosto, olhos. E é muito importante também a questão de hábitos, levar a mão ao olho para coçar, né? Sempre estar atento, porque, por exemplo, a mão da gente rela em várias superfícies e aí, às vezes, você leva a mão a uma superfície muito contaminada, né? Um ambiente público, por exemplo, e você leva a mão no olho para coçar, né? Você está levando ali bactérias, vírus ali para o olho, para a região dos olhos. Então, a chance maior de você ter uma conjuntivite ali de contato, né? Bacteriana, enfim. Então, assim, há tanta questão de higiene quanto o hábito de coçar, ficar um pouco atento, né? Não levar as mãos para coçar os olhos. Principalmente se você está em um ambiente público ou não tenha lavado as mãos, né? Isso pode facilitar aí a adquirir a conjuntivite. Tá aí, gente. Ficou alerta, então, né? Sete horas e cinquenta e sete minutos, sete e cinquenta e sete. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes, internautas, interagindo com a gente. O Antônio Ramos, o Toninho, lá do Parque São Carlos, ele diz Bom dia. Volta a repetir sobre os acidentes na BR-262. Tem motoristas que andam, não respeitam os bloqueios nos trechos de reforma. Eu presenciei um motorista furando o bloqueio. Não estou dizendo no caso do motorista falecido, né? A gente falou no início do jornal a respeito de acidentes. Inclusive, ali na BR-262, teve uma morte, inclusive aí, um acidente com morte neste final de semana. E o Toninho falando que muitos motoristas não respeitam ali o bloqueio. Infelizmente, né, Toninho? Complicaram essa questão dos acidentes, do desrespeito às leis de trânsito. A Neuza Brambila também mandou um recadinho pra gente. Muito obrigada. A Laisane, o Márcio Batista, a Lucimar também, ela mandou um recadinho pra gente, mandando bom dia. Inclusive, ela diz, bom dia, Ana. Quero te parabenizar pelo excelente profissional que você é. Tenho acompanhado muito tempo, né? Já vi tanta gente entrar e sair, mas você está aí firme e forte, né? Você trabalha e mostra seriedade no que faz. Posso não participar todos os dias, mas estou ligadinha em vocês. Saúde, paz. Obrigada, viu, a Lucimar, que mandou um recadinho pra gente. Está sempre na audiência. Obrigada, viu, Lu, pelo carinho pela audiência. A Solimar também mandou um recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Marcelo Tabone também na audiência. Muito obrigada. O Ronaldo Silva Costa também mandou um recadinho. A Kenya também. O Mário Júnior. A todos vocês que estão interagindo, participando com a gente. Muito obrigada. E lembrando, viu, gente, que sexta-feira tem o sorteio, né, Totó, de ingresso, né? O Beer and Blues. Certo. É só mandar a palavra Beer pro 3509-7500. Ou cerveja. Vai concorrer ao sorteio, né? Tá certo, Totó. Combinado. Até amanhã, Totó. Até. Olha, estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua companhia. A gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você um excelente dia e até amanhã. RCN Notícias. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Vellame Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. A cultura dá um show. A cultura dá um show.